Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Melinha Essa é a minha linha Hoje a gente vai calçar os ovos Mamãe vai esconder Bora lá Vamos calçar os ovos Aqui, achei! Segue as pistas Segue as pistas Segue as pistas Tem mais pistas, vamos lá Bora, segue as pistas, tem mais Procura Tem mais pistas Olha as tetas tem mais, volta, volta tem mais coisa pra procurar pede ajuda, vai, vai lá Isabela, ajuda ela lá vamos lá, tem mais chocolate tem mais chocolate tem mais, tem mais chocolate vamos lá, vamos lá, quem vai achar mais? vai, acerta tem mais chocolate, tem mais um, vamos ver quem vai achar? procura entre as plantinhas vamos lá, procura vamos dividir os ovos achamos todos os ovos deixa lá, chama no canal beijo, 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 beijo beijo tá?